Olá, me chamo Gênes Marçames, sou orientado pela professora doutora Lorena Moreira e vou apresentar sobre o projeto PIBIT sobre o uso da realidade aumentada no manual do proprietário da edificação. Nós temos aqui o roteiro dessa apresentação que contará com cinco pontos. O modelo geométrico é a representação digital da estrutura da edificação com todos os sistemas complementares como hidráulica e elétrica. No modelo BIM, os elementos dessa estrutura se configuram com a descrição digital de cada ativo construído. A realidade aumentada tem a capacidade de aumentar a percepção contextual do ambiente por meio de imagens virtuais geradas por um computador que sobrepõem objetos e interagem com o mundo real. E para antir o objetivo da pesquisa, foi feita a revisão bibliográfica com o objetivo de eleger artigos como os listados, que tivessem modelos ou exemplos viáveis para estudos, análises práticas ou novas aplicações. O intuito de executar o experimento de visualização em realidade aumentada, analisando sua viabilidade, uso e limitações. Temos aqui uma imagem de um dos artigos que foram utilizados na revisão. Pós o teste de visualização em realidade aumentada, nos foi cedido, por uma empresa parceira, um modelo geométrico de uma construção que foi utilizada junto aos resultados da revisão bibliográfica. Para o primeiro teste, escolhemos uma parede desse modelo de forma arbitrária para aplicar diferentes texturas. Nosso objetivo é ver e analisar a paginação da parede em porcelanato e painéis de vidro na realidade aumentada. Aqui no primeiro teste de visualização, a gente pode perceber que apenas mostra uma cor sólida na projeção, não houve fidelidade na textura do porcelanato, mesmo que preservando o elemento da porta. E na textura de vidro, a gente pode ver transparência, inclusive observando a parede que existia atrás dela no modelo. Com o mesmo objetivo, fizemos um segundo teste de visualização em realidade aumentada, utilizando diferentes materiais, texturas de quatro paredes que foram colocadas lado a lado para comparação. E essa comparação faria com que fosse pré-visualizado as texturas antes de se tomar uma decisão. Aqui na visualização, a gente pode ver que, felizmente, mesmo mantendo e preservando o formato e tamanho das paredes, nós enxergamos apenas cores sólidas no teste. E para o terceiro teste de visualização, foi feito o isolamento das instalações hidrossanitárias no modelo geométrico cedido pela empresa, o uso de um reference tracker, um marcador para o bom posicionamento da projeção, e a visualização em realidade aumentada no canteiro de obras da empresa. Nesse terceiro teste de visualização, foram escolhidos três ambientes do pavimento, que foram a cozinha, o banheiro e a área de serviço. Aqui a gente pode observar as instalações hidrossanitárias deles na imagem. Aqui temos mais imagens das instalações. À esquerda aqui nós podemos ver as instalações hidrossanitárias, junto com o suporte para o reference tracker. E na imagem direita, ele já está posicionado para a visualização. Na nossa primeira visualização no ambiente do banheiro, a gente pode ver que houve um leve deslocamento lateral quanto aos objetos e elementos que já estão construídos, como a pia, o ralo. Ali a gente pode observar o nosso marcador posicionado, para que ele possa fazer a projeção correta no ambiente. Aqui a segunda visualização em realidade aumentada no ambiente da área de serviço. Nós podemos ver ali o lugar onde o reference tracker fica posicionado. Há também um leve deslocamento quanto aos objetos e elementos construídos. E por último, uma visualização do ambiente da cozinha. Nosso reference tracker para o posicionamento ficou com um deslocamento vertical devido a um desnível que existia na construção e não existia no projeto. E houve também um leve deslocamento horizontal na projeção. Fizemos também testes de visualização em realidade virtual, onde a gente posicionava, uma câmera apontava para o ambiente em ponta baixa. Nós escolhemos o ambiente da cozinha, da área de serviço, e do banheiro, que foi o que utilizamos. Aqui está a visualização em realidade virtual do banheiro. É da área de serviço, que ficou um pouco iluminada ao fundo. E também a cozinha, que tiveram que ser duas projeções, porque uma parede atrapalhava a visualização do ambiente. Em conclusão, podemos observar que, de acordo com os experimentos apresentados, apesar das adversidades e limitações tecnológicas, a realidade aumentada tem um novo aspecto de uso e aplicabilidade na engenharia civil. Obrigado! Obrigado! Obrigado.